Decisão da Série B do Campeonato Brasileiro Juventude Goiás em Caxias do Sul. Primeiro tempo, lateral Paulo Sérgio arrisca. O goleiro Kleber engole um frangaço. Juventude 1 a 0. Reação do Goiás, Augusto cruza da esquerda, Evandro mata no peito e bate forte. 1 a 1. Segundo tempo, Odair cobra a falta, Galeano desempata de cabeça. Final Juventude 2, Goiás 1. Juventude é campeão da Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. Ano que vem, os dois sobem para a Série A.